Parabéns, meu irmão, tá sensível e só cvm Mais uma vez, hein Só os garotos Os garotos loucos, mano Os piratas, os porsos Essa música era aqui Ele tinha um chapão de alvo Foi eu, meu Só o pagaço assassino, mano São outros chapados Curitiba e São Paulo É, o cara no sol já não se consegue Nós gostamos de tudo, amendo aqui vindo Todos aplaudiram, chegam até de especiarias É, o outro só era o que era seu, seu vigia Eu te aguardo todo dia Na pedra do sol, eu vi o entornecer de perto Eu jogou a rede e ela veio cheinha Eu vi a sereia, ela falou que era minha Mas isso só pareceu tipo Roma Fantasia Não é fantasia Não é fantasia Não insiste, eu sei que você não existe Abra os seus olhos pra me perdoar Tá tudo bem com você Que a minha consciência tá presa em algum lugar Não insiste, eu sei que você não existe E aí, só puxou minhas mãos E foi pra segurar você Estar com as velhas Esqueceu do limite E aí, só puxou minhas mãos 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 E aí